Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygon Puppet. E esse Polygon Puppet eu vou começar falando de Batman vs Superman. Segundo o site Brindicool, a mulher maravilha pode dar as caras no filme que irá reunir Batman e Superman. O site se baseia no fato que o estúdio anda fazendo uma convocação de elenco para o personagem feminino para o filme. Esse personagem feminino teria que ter um físico forte e estar na facilidade entre 25 e 33 anos. Olha, se fosse mulher podia até vir candidatado, mas tá com 33 anos. Mas leve a notícia como um boato, porque até agora o Warner Bros. não falou nada a respeito e segue em segredo aí de qual seria esse personagem feminino dentro do filme. Agora vamos falar de Marvel Comics. Estreou nessa semana o seriado Agentes da S.H.I.E.L.D. e ele fez um enorme sucesso lá fora. O seriado teve 11,9 milhões de telespectadores assistindo e disputou com um reality show chamado The Voice, que é uma grande audiência lá nos Estados Unidos. Artistas que trabalham com quadrinhos elogiaram a série nas redes sociais. Os roteiristas Jamie Robson e Kurt Busiek falaram que o seriado é muito divertido e excelente. Mas não foi todo mundo que achou a coisa perfeita, não. Tem muitas pessoas que reclamaram que o seriado não trouxe nenhuma novidade, não trouxe nenhuma surpresa. Que o episódio foi muito lugar comum. Agora resta saber se ela vai ser uma Heroes da Vida, que estreia muito bem, mas depois vai decair da qualidade. Ou se ela vai deixar aí sua marca como o Breaking Bad está deixando. E pra finalizar, vou falar do pior Batman de todos os tempos, George Clooney. Em entrevista à revista Empire, George Clooney comentou o que ele achou da contratação de Ben Affleck para o papel de Batman. Ele respondeu a revista dizendo que não é a melhor pessoa para responder isso, já que ele quase acabou com o Batman no cinema. Mas ele falou que a gente não deve criticar o Ben Affleck antes de assistir o filme. Ele disse que o ator é muito inteligente e sabe muito bem o que está fazendo. Bom, com essa declaração do George Clooney, acho que todos os atores que interpretaram o Batman já deram sua opinião sobre o Ben Affleck como o Morcego. E agora eu tenho uma dica bacana pra vocês. Hoje é o dia do livro no Submarino. Toda loja de livros e livros importados vão estar com 10% de desconto. E os boxes com coleções de livros estarão com até 80% de desconto. Agora é sua chance de comprar barato livros como Narnia, Jogos Vorazes, Harry Potter. Então vamos deixar um link aqui embaixo pra você dar uma olhada lá e ver se tem algum livro do seu interesse. E é esse Polygonautas que eu vou ficando por aqui. E você já sabe, né? Se vocês quiserem notícias como essas que eu acabei de falar e outras relacionadas a games, quadrinhos e etc., não se esqueça de acessar o www.polygonautas.com É, meus amigos, é o site dos Polygonautas, que é atualizado toda hora, todo momento, todo instante. Bom, Polygonautas, é isso. Um abraço e hasta! Um abraço e até!